Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai, Marcos Antônio Pires Eugênio, pode ser considerado o pai biológico da filha Adriana Araújo Lisboa. Você, pai e filho, pai e filha, né? O Marcos é o pai da Adriana. Já estavam convivendo juntos, o povo andou quase no Brasil, né, Luzia? Então, e ele chegou todo feliz no laboratório. Gente, olha, nós parecemos, nós parecemos, eu tenho certeza que sou pai dela. E aí, fala uma coisa. A jornalista que foi lá fazer, falou, chegou de mim e falou assim, Marcos, não tinha nem DNA não, meu filho, isso aqui é a sua cara. Adriana, e agora? Tô feliz. Minha mãe não mentiu, né? Agora é seu pai mesmo. É meu pai. Isso aqui roga na casa do meu pai. Tá feliz, Adriana? Tô, graças a Deus. O que significa? A Luzia vai te entregar o resultado do DNA. O que significa esse DNA pra você? Pra mim é um amor. É um amor, né? De filha. Eu sempre falava pra minha mãe que eu queria encontrar ele, né? E eu encontrei meu pai. Agora, acabou essa procura, né? Vida nova. Vida nova, né, Luzia? Vida nova. Que imagem bonita que a gente gostaria de terminar. A Bona, eu quero perguntar, eu quero registrar ela. Como que eu faço? Só levando isso aqui? Esse é o documento que você precisa pra colocar o seu nome no registro da Adriana. Com esse papel agora, esse documento, né, que na verdade é um documento, você pode procurar o cartório pra você colocar o seu nome na certidão da Adriana. Era meu sonho. Meu sonho? Olha lá. Olha lá, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Parabéns, viu? Amém. Boa sorte pra vocês. Obrigado, Luzia. Um abraço. Que notícia boa, né?